Eu quero tchau, 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 tchau E vou te mostrar que esse embalo gostoso é de manhã que eu vou parar Te jogo na parede, te chamo de lagartixa Ah, delícia, ah, delícia Apenada é violenta, é meio sábado, mas eu triste Ah, delícia, ah, delícia Quando eu canso na balada, a mulherada grita Ah, delícia, ah, delícia Se você tá com vontade, vou te colocar na lista Ah, delícia, ah, delícia Vem, eu vou me mostrar que esse embalo está feliz Ah, delícia Ah, delícia A galera tá no clima, todo mundo vem dançar A menina me chamou, a gente se faz um tchá-tchá Perrumbeu, e é isso, ela disse, vou te ensinar É uma dança sensual, em Curitiba, em Peru E com a igreja, em Rio, em Rio, em Rio, em Guajara No mar, aqui no sul, aqui na paz E não vai pegar, cantar, faz um tchá-tchá O Brasil inteiro vai cantar Quando a gente tocar Eu quero tchá-tchá 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.